As universidades públicas do Tocantins não deverão aderir ao sistema de seleção unificada do segundo semestre de 2022. O IFTO, o FT, o FNT e a Unitins afirmaram que farão vestibulares para selecionar novos alunos. Todos os anos, o programa usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio para selecionar alunos que estudarão em instituições públicas. Para participar, o candidato deve marcar duas opções de curso e ficar atento às notas de corte parciais divulgadas diariamente ao longo do período de inscrição. Entre os principais programas que utilizam a nota do Enem também são o Programa Universidade para Todos, o ProUni e Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O Instituto Federal do Tocantins afirmou que optou por não aderir ao sistema porque o calendário do SISU é diferente do calendário letivo do IFTO. A Universidade Federal do Tocantins e a Universidade Federal do Norte do Tocantins resolveram suspender a adesão ao SISU por três semestres. A decisão foi tomada após uma reunião do Conselho Superior. A Universidade Estadual do Tocantins informou que não irá aderir ao SISU 2022 para o segundo semestre do ano. A UNITINS segue o calendário acadêmico próprio aprovado pelos Conselhos Superiores da Universidade, na qual já estava prevista a realização do vestibular antes da divulgação do calendário de adesão do SISU. A Universidade Federal do Tocantins e a Universidade Federal do Tocantins e a Universidade Federal do Tocantins. A Universidade Federal do Tocantins e a Universidade Federal do Tocantins e a Universidade Federal do Tocantins.